Hoje é sua chance. É, feia, já me conhece feia, agora o resto eu não ligo. E aí começou a subir, só que o que fez eu viralizar mesmo foi a história do Precha Cal. Tá, agora você vai contar essa história, você estava indo para a sua academia. Eu odeio treinar, gente, eu parei de treinar, inclusive, graças a Deus, porque eu tô esperando o quê? Nome do Senhor Jesus, meu sonho, sempre falei nas minhas redes sociais, meu sonho é fazer minha cirurgia. Que cirurgia? Da bunda, de tudo, minha filha, fica bem gostosa, dormi, acordar na maca, acordei, uuuh, acordei diferente. Dormiu, acordou outra. E agora ninguém te ofereceu isso, não? Ofereceram, eu chorei quase, ela quer esperar. Sim, meus amores. Ela mandou você esperar, porque você é menor de idade. Sim, porque ainda o corpo tá em desenvolvimento, 16 anos. Sim, vai crescer a bundinha. Não cresce. Não cresce. Amor, na academia, cresce? A minha tá crescendo na academia. Mas eu não gosto da academia, entendeu? É, eu também não. Mas aí falaram assim, Mariana, tem que ser positiva, você tem que falar que gosta. Aí eu até tentei por um momento, gente, todos os dias eu falava, eu amo academia, só que não funcionou. Mas, ó, tem uma relação academia na sua vida, vai? Tem, gente, meu pai. Por conta do prechecão ali, não. Ah, meu pai e o prechecão. É, porque você não tava indo, voltando ou indo? Tava indo. E aí você gravou o vídeo. Então tem uma relação, você não pode abandoná-la, ela. Agora que eu... É, querida. O português. Ah, e aí conta nesse vídeo. Aí você simplesmente do nada, tipo, você falou, ah, vou filmar isso aqui. Sim, porque eu sempre filmei, eu falando que eu odiava ir pra academia. Sempre falei, gente, meu sonho, botar minha bunda no clássico. E aí, nesse dia, eu tava menstruada. E aí eu coloquei um absorvente. Não sabia que ia mudar minha vida isso. Eu tava morrendo de medo de postar. Na verdade, eu postei, porque eu sempre fui, tipo assim, falei, postei. Sou a Ariana, gente, faço a merda e depois percebo, gente. Merda, não acredito. Minha mãe vai me socar. Mas enfim. Depois que você postou isso do Prechecão, você achou... Aí quando eu comecei a viralizar, eu falei, gente, meu pai vai achar o que é de mim? Minha família. Só que aí, eu comecei a subir os views. Eu falei assim, haha, eles vão ter que amar. Eu não vou apagar. Eles vão ter que amar, se querendo ou não. E aí você foi contar pra eles ou eles viram antes de você contar? Aí eles viram, minha filha. Porque assim, eu postei sem intenção do Prechecão mesmo. Eu não postei nessa intenção. Então, postei falando que eu tava indo pra academia e no vídeo eu tampo, assim, que eu não queria mostrar, né? Tipo assim, tava realmente, gente, que horror. Tá bom. E o que que era? Era absorvente noturno? Era absorvente normal. O normal? Então você colocou mais pra frente. Sei lá que eu botei mais pra frente. Você colocou mais pra ali, pra se dar. Eu não sei. Tem um espacinho ideal pra colocar ali. Gente, eu devo ter colocado errado. Eu não sei o que aconteceu realmente. Era com abas ou sem abas? Com abas, com abas. Ó, vamos pedir... Vamos pedir açaí? Ô, amigo. Você gosta de açaí? Eu amo açaí. Bruno, esconei aí. Eu amo, a gente ama. Tá, vamos voltar a falar do absorvente. Era com abas ou sem abas? Era com abas, era com abas. Não, gente. Eu também. Você gosta sem abas? Eu não gosto sem abas. Não, não dá, gente. Gente, engruvinha toda. Mas ó, você... Todo horrível. Porque assim, quando a aba já mostra onde você coloca. Eu sou boa. E aí eu acho que você deve ter colocado uma pra cima. Não sei o que eu fiz, gente. Só sei que deu. Ou era noturno. Ou era Deus mandando eu colocar errado. Ou era Deus. Era Deus. Falou que tem, querida. Um pouquinho mais pra cima que vai ter, entendeu? Era Deus. Falando, ah, põe errado aí na calcinha. Aí botei, fiz o vídeo. Falei assim, gente, parece que eu tenho um saco no meio das pernas. E eu já com vergonha de falar isso. Gente, que vergonha. Parece que eu tenho um prexecão. Só que eu falei isso uma vez. Minha filha, o primeiro comentário foi. Mariana do prexecão. Pegou, não sei quantas curtidas lá. Aí eu comecei a rir desse nome. Só que eu não imaginei que todos os meus vídeos, as pessoas iam ficar me chamando desse jeito. Amor, você mudou o seu arroba. Vamos falar disso. Antes eu quero saber. Você foi contar pros seus pais ou eles viram o seu vídeo? Eu acho que eles viram, né? Viram e falaram alguma coisa. Mãe, até para... E aí? A mãe dela tá aqui, gente. Te mandaram? A mãe dela tá dizendo que ela falou, meu Deus, Mariana, o que que é isso? É, subiu os views, eu não vou apagar não. Mas tá vendo aqui, ó? Você parece que eu vou apagar os views. E, ó, ainda bem que eu não apaguei. Tá. E aí, depois só continuou. Começou. Mariana do prexecão, Mariana do prexecão, Mariana do prexecão. Aí eu falei assim, quer saber? Nem perguntei pra ninguém. Falei assim, vou mudar meu nome. E eu sou bem assim. Que nem eu falei. Tá. Faço na hora, papo um. E depois me arrependo. Eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Mudei. Aí, porque eu tava pensando na minha cabeça assim, meu, tô perdendo muito seguidor. O povo tá me conhecendo só por esse nome. Aí vai pesquisar lá, Mariana do prexecão, não aparece nada. Então eu vou botar Mariana do prexecão. Coloquei. Mas foi... Foi esperto. É, convenhamos. Foi inteligente. Ela fez um marketing ali, acho que sem saber que ela tava fazendo isso no ar. Sem saber. Foi muito inteligente. Você precisa estar ligada que você é um case, né? A ser estudado. Aquelas. Não, e sem querer ainda, juro. Porque a inteligência assim, a se pensar, dá tudo errado. Eu só faço as coisas. Foi espontâneo. Certo, sim. 99 centavos e foi logo... Eu pedi logo uma marmitona. O que você vai fazer? Tem que abrir aí, ô doida. Gente, tô aguentando. Ó, aí agora que você abriu, sujou. Lou, traz o guardanapo. É sobre, é sobre. Nossa, tá derretido. Chupa aqui. Gostosinho, hein? Aí agora você passa o álcool. Gente, Maria, tem que passar o álcool. Não, não esquece. Não, meu pai celeste. Eu ia falar, não esquece, gente. Pediu o delivery, né? Abriu tudo, limpa a mão, passa álcool, lava. Mas aí foi de seguro, calma aí. Fica calma. Ai, eu amei. Ó. Mas é o quê? Inveja? Sei lá. É porque assim, um fez um fake meu. Menino. E ele, sei lá, tem cara de ter uns 14, 15 anos. E aí ele fez um fake. E ele conseguiu 180 mil seguidores. Eu não sei se ele conseguiu tudo pelo fake com o meu nome. Ou se ele já tinha um e trocava, sabe? Eu acho que essas crianças fazem assim. Pra conseguir seguidor, eles pegam, fazem um fake. Aí, eita, peste. Aí começa a ganhar seguidor e troca pro nome dela. Pra, tipo, falar que tem seguidor. Ah, tá. E aí eu fui lá, vi e fiz, tipo, eu falei assim, gente, é fake. Denuncia a conta. Só que um monte de gente começou a denunciar. Então a conta poderia cair. Ele pegou ódio de mim. Mortal. Juntou a tropinha dele. E ficava fazendo, denunciando uma vez, uma vez. Pelo que eu entendi. Se fizeram até um perfil, tipo assim, ai, ajudem a denunciar. Vem, essas crianças. Que horror. Que ódio delas. Que ódio. Eu fiquei até com ódio. Não, mas ódio não. Eu desejo é luz. É luz. Eu amo que ela fala assim, essas crianças, 14, 15 anos. Ela tem 16. Não, mas eu também tô uma criança. Eu amo. Maravilhosa. Vamos voltar pra tour da festa. Aí você se arrumou, pediu pra sua tia fazer o cartaz. Nossa, verdade, né? Da Mardo pra Chacão na escolinha infantil. Aí chegou lá com o cartaz. Cheguei aí e fiz assim, ui, ui. Aí eu falei assim, moço. Como você fez isso? Ui, ui. Entendi. Comecei a fazer meus stories. E eu não pedi, tipo assim, foi a primeira vez que eu sempre pedi as coisas. Tipo assim, eu sempre quis chamar a atenção. Então eu ficava assim, gente, vamos lá comentar na foto de tal pessoa. Ou gente, agora vamos na tal de pessoa. E o povo, nossa, você gosta de pedir, né? Gente, eu sei, mas você tem que me ajudar. Mas o povo comprou muito sua história, né? Vem, não, é... Seus pais não deixavam? Não, meu pai morria, minha filha do céu. Aí eu tive que falar pra minha mãe que eu já conhecia ele. Porque eu sabia que eu não ia dar certo, sabia que... E foi o primeiro menino que eu saí assim mesmo. Eu falei pra ele, não, loucona, né? Porque vai que eu era sequestrada. Mas eu falei, não, eu sabia que tinha gente que conhecia. Então eu falei assim, não vou ser sequestrada, né? Aí eu falei assim, não mãe, eu já conheço ele. Então fica calma. Aí ela, tá bom, não sei o que, onde você quer ir. Aí eu, no Mac, mas ele vai pagar. Aí ela, então tá bom. No Mac, mas ele vai pagar. Ó, se precisar de dinheiro, ela já ia falar, não, não, não vai. Juro. Aí, eu fui com ele e pagou... Aí ele pagou um 2 por 15 lá. Gente, é... Ele pagou um 2 por 15, eu não sei. Mas veio batata, refri, era só 1 por 15? Não, veio 2 por 15. Não, só batata e refri. A gente dividiu o refri ainda, né? Os amores. Tinha a primeira vez de ação e já aqui. Quantos anos ele tem? Ele tem... Agora vai fazer 18, mês que vem. Ah, ele já... Ele tinha 15. Eu tinha 14, ele 15. É um ano e seis meses de diferença. Aí ele tinha 15. E aí deu tudo certo. Mas eu não queria namorar, não. Eu não queria nada com ele. Eu nem queria ficar com ele, na verdade. Deu tudo errado mesmo. É porque ele é lindo. É, só que aí eu tava muito longe. Tipo assim, tava demorando muito. E a gente tá indo. E eu tinha ido uma vez com a família dele. Comemorar a imersão da mãe dele uma vez. E eu não paguei a conta, óbvio. Então pra mim foi ótimo. Só que dessa vez... Só que dessa vez foi eu e ele. Eu tava um pouco preocupada. Vai ter que rachar. E eu assim, recebendo do Kawai. Já tava recebendo um dinheiro. Aí ele vai fazer eu pagar todo o meu dinheiro do Kawai, gente. Dois pobres indo lá no Paris 6. Dois, dois, dois. Aí eu gravando, tá bom. Calma, e você já tinha quantos seguidores? Duzentos? Não. Aí eu acho que eu tinha um cem. E no TikTok eu já tinha acho que novecentos. Um milhão, não sei. Aí, menina, eu fui lá. Aí chegou ele... Eu comecei a perceber o caminho. Porque eu lembrei de uma ponte que a gente tinha passado. Assim, a gente tá indo no Paris 6, né? Aí ele, ó, tu não enterou. Aí eu, mentira. Como é que a gente vai pagar? Nessa é a mesma hora de começar a gravar. Gente, o Rian... Eu chamo ele de Rian, né? O Rian tá me levando aqui no Paris 6. Eu não sei como ele vai pagar. Eu não sei como a gente vai pagar. Então eu vou fazer o quê? Lavar a louça. Vou pedir pra lavar a louça. E aí, nesse dia, a gente foi comer lá e tal. E eu filmando tudo. Tipo assim, caraca, a gente tem várias opções. Eu não sei nem comer. Vou comer o quê? Uma Ludmilla? Vou comer sei lá. Quer aí? Tem eu, tá? Tem você, a Tatá. Mas enfim. Aí eu comi... Eu comi... Sei lá, não sei o que lá. Menezes. Glória Menezes eu comi. E ele comeu, eu não sei o prato que ele comeu, não. Glória Menezes? Glória Menezes. Ixi, eu não conheço. Finge que conheço. Não, não, não. Tô tentando lembrar. É um negócio de mostarda. É um risoto. Ai, mó gostoso. Só que com mostarda em cima. A única coisa que eu não curti foi a música. Porque eu não gosto de mostarda. Não sabia que eu devava pra tirar. Aí eu peguei lá e comi. Aí eu falava assim... Tudo eu avaliava. E eu filmava. E aí ele pediu o prato. Oh, não aguenta aí. E aí... Aí ele pediu o prato, velho. E ele não queria esperar eu tirar a foto. Então eu... Tira a sua pata. Daí que a gente vem aqui uma vez. A cada três anos. Você não tá esperando eu filmar. Tipo, tudo. Postando tudo real. Aí eu indo no banheiro, gente. Olha a Viih Tube aqui atrás, gente. Olha a Viih Tube. Tipo, vários. Eu postei vários vídeos lá. E depois eu fiz um vídeo avaliando para vocês. Então, gente, você vai gastar um dinheirinho gostosinho. No final, ele que pagou a conta, né? Porque todos os momentos ficam assim... Você vai pagar, né? Ele não manja de vídeo. Para, você vai pagar sim. Ele que chamou, ele tem que pagar. É, óbvio. Ele tava me zoando. Mas aí no final ele pagou, né? Óbvio, graças a Deus. Pô, mas ele não pode fazer isso. Porque você nem come direito. Você come passando mal. Se você soubesse que ele ia pagar, você tinha pedido um mais caro. Então, não, aí... Tá rasgando. Aí se eu soltei... Não, eu soltei o negócio lá assim. Eu filmei tudo. Eu tava muito cheia. Abriu o botão da calça? E eu ainda queria a sobremesa, né? Queria a sobremesa. Porque já tava lá, queria uma sobremesa. Aí ele comprou uma sobremesa. Aí eu falei, tudo bem. Não precisa ser um pra cada. Aí ele pediu só uma. É muito grande. É muito grande. Só que eu comi tudo. Ele foi no banheiro. Graças a Deus, nessa hora eu já mandei pra dentro. Aí ele falou assim, vou no banheiro. Eu falei, vai lá, amor. Vai, pode ir. Vai lá. Só filmei. Você não tá cheio, não? Aí ele pagou. Se ele não tivesse pagado, eu ia sair correndo daquele restaurante. Eu ia falar, moço, realmente eu posso lavar a louça. Porque meu salário do Kawaii aqui não tá dando, não. Eu ia te gastar assim. Eu nem sabia. Você que me chamou. Quem mandou me chamar? Não mandei me chamar? É, não. Ele tem que pagar. Aí ele pagou, óbvio. Aí depois, ele ainda pagou o negócio lá de Uber, né? Essas coisas. E eu só assim, coitada. Que menino nem tem dinheiro. Tá pagando tudo. Que fofinho. Parabéns. É assim mesmo. Quero semana que vem. Pai, nessa turma, você marcou para vocês ou não? Marquei. Só que nisso, o povo viralizou o vídeo. E aí, alguns famosos comentaram lá também no vídeo. Porque ficou um vídeo engraçado. No TikTok. E chegou a filha. Acho que a filha do Isaac viu o vídeo e mandou pra ele. Falou assim, você precisa ver isso, pai. E aí, o Isaac gostou muito do vídeo. E mandou eu ir lá pra ele fazer, tipo, comer. É, fazer uma comida pra gente. Só que nisso, eu já achei que ele tinha falado que ia fazer uma sobremesa pra mim. E eu já tinha contado tudo nas minhas redes sociais, sendo que não era isso. Meu pai amado. Ele falou assim, não, eu vou cozinhar pra você. Gente, você vai fazer uma sobremesa. Aí ele falou assim, não, eu vou cozinhar pra você. E depois que eu parei pra raciocinar, eu falei assim, falei merda. Falei merda. Imagina o Isaac. Gente, a menina tá dizendo que eu vou fazer uma sobremesa, né? Não tem nem mais chocolate disponível, eu vou fazer uma sobremesa. Aí ele falou, aí depois ele falou assim, qual chocolate você gosta, né? Pra, tipo, ele cozinhar. Aí eu falei assim, qualquer um. Eu achei que ele já ia fazer uma sobremesa. Qualquer um. Aí eu falei, pede um belga, Mariana. Um belga, bem caro. Aí eu, não pai, deixa ele fazer qualquer um, não sei o que. Aí tá bom, passou. Aí depois que eu parei pra ler de novo a mensagem, eu falei assim, velho, ele vai cozinhar pra gente. Ele não vai. E isso ele falou, eu e meu namorado. Eu falei assim, então, eu tenho mais meu pai, minha mãe e minha irmã. Eles podem ir comigo? Aí ele, não, pode vir. Eu, ah, você não faz diferença, nega. Pra gente faz, a gente vai nem se arrumar. Caraca, pai, vai a primeira vez no Paris 6. De graça, ainda na faixa. Vamos. Todo mundo perigão. Pra sua filha. Caraca, então foi a primeira permuta? Foi, mas eu fiquei morrendo de medo. Eu não passava uma faipa. Eu fiquei morrendo de medo. Vai que, né, no final. Eu não tenho dinheiro nem pra pagar pra mim, pro meu namorado. Imagina a família inteira. Eu ia me matar na hora. Não, a gente tem esse medo também, né? A gente faz a permuta, chega a conta, então. Não. Tem que falar com a mulher ali. Não, tem que ver. A segunda vez que eu fui, eles me vieram com a conta pra eu assinar. Aí eu falei assim, mano. Aí a mulher falou assim, assina aqui pra mim. Aí eu achei que ela tava com vergonha, me dando a conta. Pra tipo, porque ela tava escrito na minha cara. Eu não tenho dinheiro pra pagar. Não tenho. E aí, tipo assim, eu achei que ela tava com vergonha. Não, ficou muito engraçado. Eu achei que ela tava com vergonha de falar pra eu pagar. Ela falou assim, assina aqui. Eu, claro, quer um autógrafo? Óbvio que eu te dou. E dei um abraço nela ainda. Porque na minha cabeça, se ela tá com vergonha, ela vai ficar com mais vergonha ainda. Ela não vai falar. Ela não vai falar. Nessa hora eu dei um abraço nela. Sai correndo. Aí eu descobri que realmente, você tem que assinar, né? Sim. Só que eu jurava que ela tava com vergonha de falar pra mim. Eu tava com vergonha mesmo. Eu vou deixar ela com mais vergonha. Eu vou não falar. E eu vou sair correndo aqui. E fiz isso. Mas nesse dia que foi a família inteira, o Isaac tava lá. Tava lá. Aí, só que nisso, antes, eu tinha entendido depois. Aí eu falei assim na minha audição aí. Gente, que tal a gente falar pra ele? Ah, que tal dar uma ideia de uma coisa bem-vinda? Vamos organizar aqui.